Status equiparados de humanos convencionais, só artes marciais. A primeira luta aqui já é a mais polêmica. Eu vou deixar lá para o final que eu quero pontuar algumas coisas interessantes sobre essa luta aqui. Oma versus Hippo. Coitado do Hippo. Se fosse no boxe, ele teria muita chance de vencer o Tokita. Mas como é um MMA, um vale tudo, ele vai sofrer muito da linha de cintura para baixo com os chutes do Tokita. Vitória do Oma. Cell versus Garou. Aqui eu não vou nem perder meu tempo, né? Obviamente, Garou estompa o céu. Goku versus Bach. A gente sabe que as duas obras têm artes marciais. Mas vamos separar o Joio do Trigo. Uma dessas obras é especialista. Ela masteriza todas as artes marciais do mundo real dentro de sua obra. Nessa obra, você pode ver em detalhes que o autor tem conhecimento em sumô, jiu-jitsu, judô e por aí vai. Na outra obra, o que a gente vê, basicamente, tudo é baseado em Kung Fu e seus derivados. O anjo está fazendo pose de Kung Fu. O vilão faz pose de Kung Fu. Entende que não existe uma profundidade de estilos de artes marciais? Mesmo falando que é um ser divino e tem conhecimento do universo, tudo se resume a Kung Fu? Mas do outro lado, Bach é especialista em contáveis estilos de artes marciais diferentes. E tem uma arte marcial específica que Bach é o supra-sumo dela, que é o grappling, que é uma arte marcial que existe. Se você tem mais de dois neurônios nessa sua cabeça, deu pra entender que Bach é mais completo. Tentei ser bem detalhista e ele dá um estompe colossal no Goku.